Olá pessoal, eu sou a Ju e finalmente eu estou aqui neste canal para falar para vocês sobre esse livrão que eu nunca tinha lido, não sei porquê, O Silêncio dos Inocentes, do Thomas Harris. Esse livro, eu ganhei esse livro faz uns dois ou três anos de uma seguidora muito querida lá do Instagram e ele estava na minha tibiar assim diversos meses, muitas tentativas eu fiz de lê-lo, não tentativas, eu sempre queria lê-lo, mas acabava pulando e passando outros na frente e eu só me pergunto agora porquê, Juliane, por que Cargas d'água tu não leu esse livro antes? Eu não me conformo de não ter lido antes, mas nunca é tarde para ser feliz, não é mesmo? Então eu li O Silêncio dos Inocentes e vou contar sobre a minha experiência com essa leitura para vocês agora. Eu já tinha assistido o filme muitos anos atrás, então eu me esqueci de praticamente tudo, só sabia que era uma história muito boa. Esse livro foi publicado em 1988 e desde então ele se tornou uma espécie de referência quando se fala em serial killer. Quando se fala em serial killer da ficção, acho que um dos primeiros nomes que vem à cabeça dos leitores é o Hannibal Lecter. Foi adaptado para o cinema alguns anos depois com o Anthony Hopkins e a Judd Foster nos papéis principais. Então ele acabou se tornando um clássico moderno da literatura e do cinema. Cinco mulheres são mortas de forma brutal em diferentes localidades do país. A polícia acredita que para capturar esse assassino ela tem que entender a mente dele. Então nada melhor do que conversar com alguém tão doentio quanto esse assassino. E é nesse momento que entra aqui o lendário Hannibal Lecter. Para conversar com ele, para entrevistar esse prisioneiro tão célebre, tão perigoso, tão apavorante, a polícia acaba designando a Clarice Starling. Ela é uma jovem ainda estudante, mas ela é uma moça muito focada, muito determinada. Ela está disposta a arrancar algumas informações do Hannibal Lecter. Ela está sendo muito bem instruída porque ele é um prisioneiro muito perigoso. ele tem que manter uma distância da cela até a pessoa que está do lado de fora porque já aconteceram casos assim muito sinistros de pessoas que se aproximaram dele dentro da cela e se deram muito mal. Além de ser um psicopata, um assassino, ele é também um canibal. O Hannibal é um psiquiatra brilhante, então ele tem uma mente afiadíssima. Ele é extremamente inteligente, um homem muito culto, muito fino. E mesmo estando bastante tensa com a proximidade dessa entrevista, a Clarice acredita que ela consiga tirar algumas informações importantes que possam levar até esse assassino que está agindo ali no momento. Os dois acabam desenvolvendo uma espécie de ligação. As conversas deles são muito intensas e o Hannibal acaba demonstrando um grande interesse também pela Clarice. Então eles fazem uma espécie de troca. Ele quer saber coisas da sua vida, do seu passado, em troca de informações que possam ajudar a polícia a colocar as mãos nesse assassino. Ela fica bastante receosa porque ela é uma moça muito reservada, ela não fala da vida pessoal dela para ninguém, principalmente dos seus traumas da infância, da adolescência. Mas por conta dessa sugestão de troca que ele acaba lhe fazendo, ela vai começar a se abrir um pouquinho com ele. Gente, esse livro realmente faz jus à fama que ele tem porque é muito bom. Eu li muito rápido também. A narrativa é extremamente fluida, é muito envolvente. A gente fica ali ligada, conectada com as situações que acontecem. Os diálogos são afiadíssimos, são inteligentíssimos. O autor foca bastante na mente perturbada desses psicopatas, tanto do Hannibal quanto do Buffalo Bill, que é o assassino que está agindo ali no momento. E a Clarice também é uma personagem maravilhosa. É uma das detetives femininas mais incríveis que eu já li. Eu tinha certeza que quando chegasse o momento de eu conhecer essa história através do livro, a Clarice iria entrar para a minha lista de personagens detetives femininas favoritas e não deu outra. Outro personagem que ganhou meu coração aqui nessa história também foi o Crawford. Ele é chefe do departamento de ciência do comportamento, é o chefe da Clarice também e ele é um personagem riquíssimo. Eu gostei muito da forma humana como o autor retratou esse personagem também, que ele é um personagem secundário, mas ele tem uma grande importância e um grande destaque aqui na história. Eu amei o livro, gostei demais. É cinco estrelas. É favorito? Não sei dizer ainda, porque tem um porém. Eu não curti muito o desfecho final. Eu achei a história toda brilhante, extremamente envolvente, mas eu achei que o autor correu demais ali no momento de dar o desfecho, no momento final mesmo ali, eu senti falta de mais agressão, de mais ação, de mais envolvimento dos personagens principais. Infelizmente eu fiquei um pouquinho, tipo um tiquinho assim, decepcionada com o final. Então é um pontinho a menos que eu tiro. Perdeu um pontinhozinho, mas não deixou de ser cinco estrelas. É um livrão que tem pra mim esse pequeno defeitinho, mas que não deixou de tirar a grandiosidade da história dos personagens, da criação incrível desses personagens icônicos, marcantes. Então essa é a minha opinião, sem spoiler, né? Falei rapidinho aqui, resumidamente, mas eu gostei muito, gostei de ter conhecido. Agora eu vou assistir novamente o filme, que faz muitos anos que eu assisti. Ele está disponível no Prime, então eu vou assistir agora nos próximos dias. Eu tenho certeza que eu vou gostar tanto do filme novamente, como eu gostei da primeira vez. E é isso. Eu tenho quase certeza que a maioria de vocês que estão me assistindo aqui, os fãs de thrillers, já devem ter lido esse livro, porque ele é, como eu disse, um clássico, né? Dos livros de suspense. Então me conta se você concorda com a minha opinião, se você gostou dele tanto quanto eu, se você se incomodou com esse final, com esse desfecho que pra mim faltou um pouquinho assim. Me conta aqui embaixo, eu quero saber. Então essa foi a minha resenha de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de clicar no like, se inscrever aqui embaixo, compartilhar esse vídeo com seus amigos e é isso. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!